Um adolescente de 16 anos foi assassinado na cidade de Goiães. A ação criminosa foi registrada nesta quinta-feira e segundo a perícia, o corpo de Wesley Silva dos Santos foi encontrado caído sobre o meio fio e nele haviam aproximadamente sete perfurações. O Miguel Brás tem os detalhes sobre mais uma ocorrência triste na nossa região, né Miguel? Infelizmente, Roberto, este crime foi ontem à noite na Avenida Pio Ferreira que é um trecho da BR-259 em Goiães. De acordo com a polícia militar, o Wesley estava acompanhado de outras duas pessoas quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo. Após os tiros, as duas pessoas que estavam com a vítima correram do local. A polícia militar foi acionada, isolou a área ali para os trabalhos e começou os primeiros levantamentos. Como a gente vê aí na imagem, o rapaz morreu no local e caiu em cima de um meio fio. Mas durante os trabalhos da polícia militar, um jovem teria se aproximado do local e dito para a PM que a pessoa que matou o Wesley estava escondido em um matagal às margens da BR. Ele soube disso depois de ter recebido informações por um aplicativo de mensagens. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o jovem, acompanhado dos outros dois, estaria indo buscar entorpecentes. O relatório da polícia militar ainda diz que a vítima foi apreendida há pouco tempo pelo ato infracional semelhante ao crime de tráfico de drogas.